Vivemos esperando dias melhores Dias de paz, dias a mais Dias que não deixaremos para trás Vivemos esperando dias que seremos melhores Melhores no amor, melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre Vivemos esperando Dias melhores pra sempre Dias melhores pra sempre 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 Pra sempre